Folha BR, fungando no cangote da notícia, estamos aqui no bairro do Jardim das Palmeiras. Dá um gás na praça do Jardim, o aspecto de abandono e sujeira. Acompanha junto com a lente da folha. Olha a situação dos bancos. Olha a situação da praça, mato, mato e sujeira por toda parte. E esse aspecto de abandono. Olha a situação. O parquinho de diversão aqui totalmente destruído e abandonado. E o que a gente observa aqui é muito lixo. Isso aqui, volta da pracinha, onde a molecada frequentava.